Bom, se você está procurando bons filmaços de ação, essa lista é pra você, ó, todos os filmes ótimos e na Netflix. Então eu não saio desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te trazer uma lista de filmaços de ação, todos na Netflix. Nem pense aí nesse vídeo, mas eu vou pedir pra você mandar aquele like. Manda o like, pessoal, é sério. Pelo menos pra reconhecer o nosso trabalho, a gente tem aqui editor, a gente tem o roteiro, eu tenho que assistir os filmes todos os dias, então só pra dar aquela reconhecida, o nosso trabalho é valorizada, manda o like, que é muito importante pro nosso trabalho, e também se inscreva nesse canal, prometo honrar a sua inscrição, beleza? Estou aqui todos os dias dando dicas sobre filmes e séries. Bom, em algum momento no passado, com certeza esses filmes eu já indiquei, mas eu coloquei todos na mesma caixinha pra você não perder tempo com filmes de ação e já começar assistindo sem perdão de 2012, porque é um baita filmaço, pessoal. Inclusive eu acho que esse filme tá meio perdido na Netflix de 2012, tem dois atores que eu gosto muito, que é a Norma Rapace e o Colin Farrell. Tem dois filmes com esse nome, né? Esse é o sem perdão do Colin Farrell, que ainda está na Netflix. O filme tem um arco dramático muito forte também, é a história sobre Victor, né? Que é um cara que tem um background, tem um passado doloroso, quer cometer uma certa vingança, não deixarei spoiler. Em contrapartida, nós temos a outra personagem da Norma Rapace, que é a Beatriz, que ele conhece ali como se fosse vizinho, ele tá morando perto, eles acabam se conectando e ela também tem um passado doloroso e também quer cometer uma certa vingança. Os dois vão se conhecer e se unir, logicamente, com objetivos diferentes, mas aos poucos os segredos dos dois vão se revelando em torno da trama. É um filme muito bom, tem momentos intensos de ação, mas não é ação frenética. Como eu disse, ele tem uma pauta no drama também e é um baita filmaço na Netflix, assistam sem perdão na Netflix agora mesmo. O próximo é um baita filme de ação também, diferente do primeiro, que se chama Encontro Explosivo de 2010, com a Cameron Diaz e o Tom Cruise. Tom Cruise é, meu, tudo que eu vejo desse cara, eu gosto, sou realmente fã muito do ator, da Cameron Diaz também, gosto muito da atriz. E essa é uma história muito doida, esse filme tem muita ação frenética, na verdade, e mistura também com um arco cômico em alguns momentos, porque a conexão entre os dois atores e os personagens, na verdade, é uma sinergia muito boa, muito engraçada em alguns momentos que se complementam muito em torno da história. June aqui é a Cameron Diaz, uma moça comum, que acaba encontrando o personagem do Tom Cruise no meio do caminho ali no aeroporto, e agora a vida dele se cruzaram de uma forma inesperada, e ela meio que fica refém dele até certo ponto, só que ele quer que ela ajude ele a fazer algumas coisas, e ela acaba entrando ali na vida do cara nessa jornada com ele, e ali tudo vai acontecendo em torno de conspirações, o filme envolve um pouco de espionagem, tem um mundo muito expandido, efeitos especiais excelentes para a época, e realmente cenas de ação incríveis, pessoal. E os dois estão ótimos nos seus papéis, e vale a pena demais assistir, ainda está na Netflix, Encontro Explosivo, não percam esse filme. O próximo se chama Herança de Sangue, também já indiquei no passado esse filme, colocar em lista de ação esse filme é obrigatório, porque é um filme do Mel Gibson, com o Mel Gibson, na verdade, né? E é um dos poucos últimos filmes bons que eu vi dele, já faz um tempo já que eu não vejo um bom filme do Mel Gibson, inclusive ele está na série lá do Continental, que eu gosto demais, tá bom? Mas vamos falar do filme. O filme Herança de Sangue, ele conta uma história muito interessante, que é sobre um ex-presidiário, o cara não pode cometer nenhum desliz, ele está de condicional, não pode nem pensar em se meter numa encrenca, só que ele tem uma filha que se mete encrenca, essa filha dele acaba... eles acabam se reconectando, na verdade, né? Através de um evento, e ali a filha dele vai atrás dele, vai trazer todos os problemas dela para ele, e lógico, como pai e dono de habilidades incríveis, ele vai defender a filha, e ali eles vão se meter numa jornada muito intensa, de aventura em ação, é um filme muito bom de ação, e tem momentos que inclusive, de homenagens ao filme Mad Max, pessoal. Herança de Sangue é dos últimos bons filmes, com o Mel Gibson, e eu gosto demais, esse filme vale a pena demais, ó, tira o porrada e bomba, assistam o que vocês vão gostar. Listinha de tudo que a gente faz aqui, lá no final do vídeo, para você não perder tempo, então se você quiser ir para a lista direto, vai lá para o final do vídeo, beleza? Nas considerações finais, que você vai encontrar a lista, tá bom? Linha de Frente, é o próximo filme de ação, muito bom, com o James Franco e o Jayce Statham, que eu gosto também de tudo que o Jayce Statham faz, mesmo que ele sempre faça os mesmos papéis, eu adoro os filmes dele, pessoal, e pronto, acabou, é meu gosto. Digam se vocês gostam também do Jayce Statham, aqui nos comentários, tá? Aqui nós temos uma trama muito interessante, né, que gira em torno do Phil Broker, né, que é um cara exagente, ele tem um passado ali doloroso, aconteceu um incidente na vida dele, na carreira também, e ele acaba indo embora para uma cidade pequena com sua filha, só que quando eles chegam lá, o passado vai atrás do cara, ele acaba sendo reconhecido por uma pessoa, nós temos o James Franco aqui fazendo um antagonista, muito bom, sem muitas caricaturas, mas um cara ameaçador, imprevisível, e vale muito a pena. E agora ele vai ter que defender a própria vida, ao mesmo tempo que ele também quer preservar a paz, nessa pequena cidade que ele tanto gostou, e se reconectou ali com sua vida, né, inclusive com sua filha. E ali o filme vem se costurando com muita ação frenética, e um bom filme é do James Staten, aqui eu não preciso falar mais nada, pessoal, tem ação, porradaria, pancadaria, e tem um final muito legal também, e também existe um arco dramático interessante nesse filme, Linha de Frente é muito bom, e você tem que assistir na Netflix. O próximo diferente, um pouco com a temática de guerra, na verdade, o próximo é o Posto de Combate, de 2020, eu gosto muito desse filme, esse filme tem uma atmosfera, uma ambientação muito intensa, é um filme muito bem feito, muito bem produzido, pessoal, e que inclusive conta uma história real. A trama segue um grupo de soldados, né, americanos, em um posto avançado no Afeganistão, e ali eles acabam enfrentando alguns ataques inesperados, né, e a história vai se concentrar nessa batalha, que ocorreu originalmente em 2009, é baseada em eventos reais, como eu disse, e é tudo muito intenso, do preparo que eles têm que ter para enfrentar essas ameaças, em torno de diversos momentos frenéticos de combate, pessoal. É considerada uma das batalhas mais sangrentas, inclusive, que teve no Afeganistão, e vale a pena cada minuto desse filme, principalmente pela afinidade que você vai também pegar aos personagens que eles têm ali, as suas subtramas também, em torno das histórias deles com suas famílias e tudo mais, e vale a pena demais esse filme, Posto de Combate, é um baita filme com temática de guerra, que vale a pena, e ainda está na Netflix, se você não viu, você precisa ver agora mesmo. E o próximo é Ladrões, esse é frenético, frenético mesmo, pessoal, é de 2010, esse filme tem um elenco maravilhoso, e muito expandido, inclusive tem o Idris Elba, que é um ator que eu gosto muito, também tem o falecido Paul Walker, que está lá, e vale a pena demais assistir esse filme. Esse filme conta uma história ali, sobre um grupo de ladrões, na verdade, os caras são muito habilidosos, cada um tem ali o seu jeito, a sua personalidade, existem muitos clichês nesse filme, mas o filme funciona muito bem, dentro dos clichês, até que vem aquela coisa, não, vamos cometer um último assalto, um último, só que as coisas não vão ser bem fáceis, como eles estavam esperando, e ali eles bolam toda uma trama para cometer um último assalto, só que vem os desafios, porque tem um cara predestinado, na verdade, a pegá-los, e tudo vai acontecendo em torno dessa cidade, que, meu, olha só, esse filme é muito frenético, é tiro, porrada e bomba do começo ao fim, você não tem noção, você tem que assistir, e os efeitos especiais para a época, são maravilhosos, é sério, você não tem noção, de tudo que esses caras fazem, e de como vai acontecer até o final, inclusive tem um final bem bacana, eu gosto muito do final desse filme, Ladrões, na Netflix, ainda está lá, não percam, esses filmes que são muito bons, e agora eu falarei do meu preferido da lista, porque eu gosto realmente muito desse filme, que tem o ator Mark Wahlberg, de 2007, estou falando do filme Atirador, o Atirador, que deu origem, inclusive, a série, na verdade, que também é muito boa, e essa história é muito legal, pessoal, a história é sobre o Bob Lee, um atirador de elite, que ele meio que teve um problema no passado, meio que agora está aposentado, morando ali de boa, no lugar dele, lá perto das montanhas, só que ele recebe um chamado, de ter que proteger ali o presidente, de um possível ameaça, que acaba acontecendo, é que ele acaba se estrepando, e sendo usado de bola expiatória, agora ele está correndo risco, inclusive sendo acusado, por uma coisa que ele não fez, e ele tem que ao mesmo tempo que fugir, sobreviver, na verdade, também, e provar a sua inocência, e punir os caras que fizeram isso com ele, e é um baita filme, com uma reviravolta incrível no final, e tem aquele final assim, que você, putz cara, que final demais esse filme, Atirador é demais, e ainda está na Netflix, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, deixei aqui uma lista só de filmes de ação, fazia muito tempo que eu não fazia uma lista só de filmes de ação, ainda mais na Netflix, então se gostou, manda o like, se não gostou, vou deixar mais uma lista incrível para você aqui, de bons filmes da Netflix, beleza pessoal, beijão no coração de todos, até o próximo vídeo, e é nóis!